Acordei cedinho, toma café com leite bem quentinho Escovei os dentinhos, pra ficar bem limpinhos e branquinhos Fui varrer a casa e dar uma passeada Tomando sol bem quente e um sorvete Enquanto fui na escola até aprovar Tentando tirar nota boa até máxima Mas tirei nota média, mesmo assim tô orgulhoso Passei sozinho sentado aqui no intervalo Voltei pra casa direto durante as aulas Depois eu vi minha mãe com cara destressada Fui ligando no celular, pedindo gás que acabou agora Enquanto fui na padaria Comprando feijãozinhos que são gostosinhos Esse feijão é poderoso Esse feijão é saboroso Esse feijão é muito gostoso É delicioso até demais Esse feijão é poderoso Esse feijão é saboroso Esse feijão é muito gostoso É delicioso até demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau